Música Ele foi peça essencial da seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo de 70. Era capaz de fazer cruzamentos de até 40 metros de distância e colocar a bola exatamente ali onde ele queria. Ficou conhecido como canhotinha de ouro. A nossa entrevista de hoje é com Gerson. Gerson, muito obrigada por nos receber aqui no SBT, sua segunda casa agora. Qual foi seu primeiro time e por que você começou a jogar futebol? Comecei a jogar futebol de salão no canto do Rio, lá em Niterói. E depois passei para o campo com o grupo todo e fizemos o campeonato carioca na época porque Niterói era a capital do estado. Então era convidado o canto do Rio a jogar no campeonato da Guanabara. E nós viemos fazer a preliminar. E num jogo entre Flamengo e canto do Rio, quando terminou o jogo, o Bria, um ex-craque do Flamengo e treinador da base, me convidou para jogar no Flamengo, para treinar no Flamengo. E aí começou a minha carreira. Fui para lá em 58, fiquei lá durante seis anos. Nunca mais parou, né? Nunca mais parei. Dos quatro grandes times do Rio, você jogou em três, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Como foi ser ídolo de mais de um time no Rio? Essa pergunta eu não sei responder para você. Porque eu fui campeão em todos esses clubes. Então, quer dizer, sem modéstia nenhuma, isso era rotina. Pelo menos no meu conceito. Fui várias vezes campeão pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo São Paulo bicampeão. E no Fluminense fui campeão e encerrei a carreira. E no meio disso aí, teve seleção brasileira, que eu fui campeão do mundo. Apesar de jogar em vários times do Brasil, você nunca jogou fora do país. Foi por causa do medo de avião, que você não quis jogar fora? Não, não foi por medo de avião nessa época. Eu fui... Quando eu jogava no Flamengo, o Milan veio me contratar. E eu não quis ir. E no ano seguinte, o Milan foi campeão. No ano seguinte, veio o Bolonha. Eu também não quis ir. E o Bolonha foi campeão. Quer dizer, mas em compensação, eu perdi essas duas grandes oportunidades. Mas ganhei a principal, que foi conhecer minha mulher. Se eu fosse, não conheceria a minha mulher. Que sou casado com ela até hoje. 50 anos de casado. E sem ela, nada iria acontecer na minha vida. Gerson, você foi considerado temperamental. Você acha que essa fama era real? Eu nunca fui temperamental. Eu brigava pelos meus direitos. Eu acho que isso não é ser temperamental. E tinha gente que não gostava disso. Outra fama que você levou, foi quando você gravou um comercial que dizia Gosto de Levar Vantagem em Tudo. Que resumia mais ou menos a malandragem carioca. E trouxe um estigma para você. E acabou que isso virou quase uma marca, né? Que associaram com o seu nome e criou a Lei de Gerson. Como é que você viu isso na época? Na época, não era isso. Porque foi um comercial de cigarro. Eu fumava. Foi um comercial de cigarro. Fabricaram um cigarro especial para isso. Tanto é que quando acabou a propaganda, acabou o cigarro. E a vantagem era essa. Porque cigarro é tudo a mesma coisa. Tá certo? Então, a vantagem era essa. É você comprar esse cigarro por um menor preço. Era o mais barato. Você compra o cigarro. Você é fumante. E eu me dirigia ao fumante. E não ao que não fumava. Então, se você fuma, compra esse aqui, que é mais barato. A vantagem está aí e tal. Faça como eu. Leve vantagem você também e tal. Era isso aí. Não sei por que cargas d'água. Acho que foi um político que pegou isso aí. Eles pegam as boas ideias, transformam em porcarias. Todos eles são. A maioria. Toda regra tem exceção, naturalmente. E pegaram isso aí. E aí virou lei. Não sei de nada. Não compartilho com isso aí. Tá certo? E não acho legal. Quando você encerrou sua carreira de jogador de futebol, você decidiu ser comentarista e não treinador. Por quê? Eu parei de jogar. Já falava alguma coisa. Já comentava alguma coisa. Na Rádio Tupi. Quem me levou para Tupi foi do Alceio Bueno do Camargo e Carlos Marcondes. E sempre gostei de falar de futebol, de argumentar, de discutir futebol. Eu não discuto futebol. Eu converso futebol. Porque para você discutir futebol, você tem que botar calção, camisa e chuteira. Aí, dentro das quatro linhas. Aí você vai discutir o futebol. Aqui são argumentos. Você tem uma ideia, eu tenho outra. O outro tem outro. A gente tenta, da melhor forma, passar para quem está te vendo ou te ouvindo. Tá certo? Agora, treinador de futebol, eu não quero ser. Nunca quis. Por quê? Não tenho paciência para aturar certos dirigentes e não tenho paciência para aturar certos jogadores. Você falou que para discutir futebol tem que vestir o calção, a camisa, o meião. O que você acha dos comentaristas que não têm história no futebol? Eu acho isso normal. Tá certo? Porque você tem a teoria e a prática. Então, na teoria, eles conversam, discutem, argumentam. E o outro lado é a prática. São duas coisas distintas. Se você conseguir juntar as duas, seria até melhor. Mas, acho que eles têm todo o direito, são profissionais, corretos. E eu acho que passam bem também para o telespectador. E essa questão de ensinar, você tem uma escola de futebol em Niterói. O que você acha do investimento nas bases do futebol no Brasil? Nós estamos vendo aí as nossas seleções sub-15, sub-17, sub-20, perdendo tudo e não jogando bem. E os caras pisando em ovos. Todo mundo bonito, cabelo recortado. Esses copos brinquinhos. Eu não sou contra isso. Agora, eu acho que dentro das quatro linhas, você precisa jogar. Você pega isso tudo desde o lado de fora e vai para o campo jogar. São bons. Mas, eu acho que não são bem administrados. Nas bases do clube. Porque a seleção vive do clube. Então, a base do clube tem que ser boa. Tanto é que, no meu modo de ver, deveria ser administrada pelo treinador principal. Por obrigação, por contrato. Ele tinha que ir lá, auxiliar, verificar e botar o mesmo esquema dele. Porque quando ele vai lá na base e tira, ele tem que doutrinar o cara. Porque ele vem de outro esquema, outros movimentos. Está errado. Na minha época, não era assim. Estavam lá, Bria, Jaime, Newton Canegal. Tudo aí, jogadores. Administrando a base. Com o treinador principal, que era o Freitas Soliste. Ele ia lá na base. E conversava com eles. E eles botavam a gente para jogar exatamente o que ele queria. Por quê? Porque terminava o ano, ele ia lá, pegava 3, 4, botava no time titular. E íamos para a excursão. Eu acho isso obrigação dos clubes. E você acha que essa falta de continuidade está refletindo na seleção brasileira? Corretamente. Então, é muito difícil. Quando ele chega, o jogador chega cheio de vícios, entre aspas. Vícius da base. Então, isso tudo tinha que acabar lá na base do clube. Para quando ele chegasse na base da seleção, está certo? Também tem que ser muito bem administrado pelo treinador principal da seleção brasileira. Não adianta nada. Nós vamos continuar com bons jogadores. Mas, hoje, a nossa seleção principal vem de onde? Da Europa. Clima diferente. Conversa diferente. Treinador diferente. Esquema diferente. Modo de você se comportar diferente. Muitas vezes, jogadores que não jogaram juntos, né? E não jogaram, nem se conhecem. Cada um joga num futebol. Agora, fazer um diagnóstico dentro de campo. Você acha que o maior problema da seleção é o meio de campo? Eu acho que é, porque nós temos bons atacantes. Acho que o meio do campo tem uma diferença. E a nossa defesa também. Porque se você tiver um meio do campo bom, você vai ter uma defesa guarnecida e um ataque funcionando. Se você não tiver um meio do campo bom, você não tem nada disso. Agora, esse meio do campo não pode ser só marcador. Ele tem que ser marcador e com a bola nos pés, jogar. Eu entrei num time de garoto, com 17 anos. Entrei no profissional do Flamengo. Onde tinha Dequinha, tinha Jordão, Jadir. Se eu desse um bico pra frente, de qualquer jeito, eles perguntavam pra mim. Ei, tá pensando que isso aqui é o quê? E o que eu vou responder pra eles? Que eu chamava eles de senhor. E o garoto, todo mundo ali já campeão do mundo e tudo mais. Eu vou responder o quê pra eles? Gerson, quando você fala da seleção e da época que você jogava, a gente vê o orgulho que você tinha de estar jogando ali. Você acha que os jogadores hoje, eles têm esse mesmo apreço de fazer parte da seleção brasileira? Olha, eu vou te dizer com tristeza. Não tem. Não tem. Sabe por quê? Eles vêm de fora. Aí veste a camisa. Acho que eles têm orgulho. Mas não daqueles que estão aqui. Por quê? Acabou, acabou. Tomou banho, pegou a bolsa e vai embora. Vai pra 500 quilômetros, 5 mil quilômetros, não sei quantos quilômetros, jogar lá o campeonato. Não é como antigamente. Que você ficava aqui. Se perdia ou ganhava, você estava aqui. Você era cobrado aqui. Hoje você é cobrado aonde? Pra você cobrar de um jogador desse, você tem que tomar um avião e ir lá pra cobrar dele. Será que ele vai te atender lá? Na Rússia? Na Alemanha? Sei lá onde. Então, antigamente era diferente. E você treinava aqui. O cara te cobrava no treino. Ô, meu, mas eu não estou mais na seleção. Mas está no clube. Ele está perto de você. Está te cobrando no clube dele, na seleção brasileira. Isso tudo tem a ver. E essa relação torcedor-jogador era muito mais próxima. Claro, muito mais próxima. Hoje tem assessores, tem empresários, tem tudo aí no meio. E você mesmo, com essa relação tão próxima, nunca teve problemas em afirmar que era tricolor. Você acha que isso é um problema, já que o Brasil é esse país apaixonado pelo futebol, de achar que você está dando menos por não estar no time que você disse, que é o seu time de coração? Não, eu acho que não. Porque você vê, você vê isso num jogador, independentemente se ele torce para A, B ou C. Eu sempre fui tricolor, está certo? Aí, hoje, por exemplo, de um bastante tempo para cá, eu estou em cima do muro, literalmente. Estou meio botafoguense, meio tricolor. Aí, os caras falam, você não se define, não. Eu sou aquilo que eu quero ser, e acabou o problema. Desde que eu faça, com tranquilidade, com honestidade e com paixão. Futebol é paixão. Nada me impede, nada me impede de eu estar trabalhando, como já aconteceu, de eu estar trabalhando no Botafogo, por exemplo. E o gol do Botafogo, tirei a camisa. E sou mais um torcedor. Isso nada me impede de eu fazer isso com o Flamengo, com o Vasco, nada me impede. E se um time, que não seja do Rio, mas está numa Libertadores, nada me impede de torcer por ele. Qual é o problema? Problema nenhum. Isso não me afeta em nada. E acho que, se o torcedor vier me cobrar, eu vou explicar exatamente isso. Cara, eu sou apaixonado, eu vivo disso. Então, eu tenho que torcer. E acabou. Eu não posso aumentar, distorcer. Não posso. Está ruim? Está ruim. Está bom? Está bom. Principalmente agora como comentarista, né? Exatamente isso. E como jogador, eu passei nesses clubes todos que eu passei. E até hoje, até hoje, como você disse aí, eles, ô, Gesso, Canhotinho e tal. Por quê? Porque eu fiz o meu trabalho bem feito. Para você, qual foi a melhor seleção brasileira da história? São duas seleções que eu reputo as melhores até hoje. 58, pela técnica. Tecnicamente falando, essa seleção superou todas as outras. E de entrosamento, a de 70. Porque a de 70, ela foi armada em 68. Numa excursão que nós fizemos às Américas e à Europa. Ela foi armada aí. A base estava ali. Então, 68. Aí veio 69. Mesma base para as eliminatórias. E em 70, quase uns meses, um ano depois, 70, a mesma base. Então, a gente se conhecia. A gente olhava e sabia o que o outro queria. Exatamente pelo entrosamento. A base estava ali. A maioria, quase absoluta, estava ali. Então, essa seleção, não vou nem discutir tecnicamente, mas por entrosamento, por conhecimento, por treinamento, por tempo, essa foi a melhor. Depois dos últimos fracassos, qual deve ser a principal mudança no futebol brasileiro? A primeira mudança na minha época, a gente respondia assim. Tem que tirar o principal, o culpado, o dono, quem é? O treinador. O Dunga, por exemplo, não seria o meu treinador. Eu acho que tem que mudar o treinador. Tem que dar a seleção para um treinador, currículo de treinador. Tá certo? O Dunga treinou, primeiro, quem é o treinador Dunga? Bota aí, nunca tinha treinado nenhum time, e principalmente seleção. Depois, tiraram ele e tal, ele treinou três meses o Inter, tiraram ele, ele foi fazer cursos e tal, isso não dá direito a ele, né? Quer dizer, tá, claro que ele é um profissional. Estou discutindo currículo, tempo, conhecimento, estudo. Ele tem dentro das quatro linhas, fora das quatro linhas não tem. Então, eu acho que a seleção precisa de um treinador, tá certo? E um treinador com a capacidade de ter um esquema e variações dentro desse esquema. Esse time que tá aí, tinha que trocar quase 90%. E essa FIFA, pelo amor de Deus, que eu digo sempre, a FIFA é ultrapassada, arcaica e burra. Que até hoje tá com coisa aí, cinco milhões de anos atrás. Esse velhinho da FIFA, nunca jogaram futebol, nunca dirigiram clubes, nunca dirigiram seleções. E dirijam assim, comando chá, tá tudo errado. Por isso que é esse futebol aí, ó. Tá bom, Gerson, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui e receber essa aula de futebol. Prazer foi meu, muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.